Olá, se você quiser saber como instalar esse plano de fundo no seu celular, animado, tá? É animado, tá vendo as partículas, não se mexendo? Você vai precisar de um aplicativo só, você não vai precisar de mais nada. O aplicativo vai te chamar Video Wallpaper, só pesquisa isso, você vai achar. Aqui, o segundo, Video Wallpaper. Você vai apertar para instalar, é bem levinho, aí você aperta para abrir. Video Wallpaper, você pode, não precisa, aperta assim um x, você vem aqui, aí vai ver aqui, ó. Papel de parede de vídeo, tem muita propaganda, e esse é o seu problema. Eu, claramente, não vou pagar, eu não sou obrigado. Aí você vem, aí você vai achar vários papéis de parede, vou achar um legal aqui, eu volto com vocês. Aqui, acabei de achar um, ó, vou te falar uma coisa. Eu recomendo você deixar o audio desligado, escalar para caber, eu prefiro que você deixe também desligado. Deixa tudo desligado, ou tem V, mas tem alguns, que é melhor se ativar essa aqui, escalar para caber. Mas eu prefiro não deixar. Aí você vai apertar aqui, ó, aqui embaixo, ó. Defini com papel de parede do iniciador. Quando você clicar, dá para ser definido com sucesso. Você vai apertar em OK. Você vai voltar, e vai estar aqui. Ele vai estar gravando. E vai estar aqui o wallpaper animado, como eu tinha mostrado no início do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. O tutorial é bem básico, bem rápido. Então é isso, tchau. Tchau.